A manhã é dia de combate à pedofilia e ao abuso sexual infantil. Sobre esse assunto nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira que vai trazer mais informações sobre as atividades programadas para esse dia. Olá Lívia, boa tarde. Olá Diogo, boa tarde, boa tarde a todos. Londrina realmente ficou chocada nos últimos anos com tantos escândalos de exploração sexual, de abuso sexual, de estupro de vulnerável, cometido por pessoas da sociedade, empresários, servidores públicos. Enfim, o caso mais emblemático foi o do advogado Marcos Colli, que foi acusado em 2013 de abuso sexual e de estupro de vulnerável contra várias crianças e adolescentes. E ele respondeu a quatro processos e acabou condenado a mais de 280 anos de prisão. Ele ainda está cumprindo aí essa pena. Mas Londrina também teve conquistas aí nesse período. E uma dessas conquistas é o Nucria, que é um núcleo especializado, uma delegacia especializada na investigação desse tipo de crime. O Nucria fica ali na Zona Leste, perto ali da região do aeroporto, atende exclusivamente casos de violência contra crianças e adolescentes. No ano passado foram 200 procedimentos instaurados. Só neste ano foram 145 inquéritos abertos aí para apurar esses crimes. E a maior parte desses crimes é realmente de estupro de vulnerável, infelizmente. A estrutura já está aí com uma delegada exclusiva para atender esses casos, né? Quatro investigadores, também tem um escrivão, duas viaturas, mas ainda são necessários aí alguns aperfeiçoamentos para tornar aí mais rápido, né? Todo esse processo de apuração desses casos. Vamos ouvir a entrevista da delegada Lívia Pini. Já fizemos um grande avanço em ter uma equipe destacada para o Nucria, mas realmente essa nossa equipe ainda é deficitária. Nós precisaríamos de mais um escrivão, de mais policiais e principalmente de psicólogos, que nós não temos nos quadros atualmente. Nós estamos com tratativas com o município, foi encaminhado um ofício para a prefeitura, solicitando se seria possível realizar um convênio para disponibilização de psicólogos, mas até agora nós não obtivemos resposta. Nós estamos atuando com duas psicólogas voluntárias, que nós infelizmente não sabemos até quando nós podemos contar com essa ajuda, mas atualmente que nós estamos atuando com elas, o trabalho está sendo muito interessante. Amanhã é um dia nacional de combate à violência contra crianças e adolescentes. Na Universidade Estadual de Londrina será realizada uma palestra, um evento, com vários debates sobre o assunto. O horário começa às oito da manhã, as atividades vão até o meio-dia e meia, e quem quiser participar, a entrada é gratuita, pode fazer a inscrição antecipadamente, ou lá antes do evento começar. A promoção é da Secretaria Municipal de Assistência Social e a palestrante é a Renata Maria Coimbra, doutora em psicologia, tem vários livros publicados, inclusive dois livros sobre violência sexual. Então, quem quiser participar, quem tem interesse sobre o assunto, esta atividade é uma das várias promoções aí em prol do combate à violência contra crianças e adolescentes nesta semana em Londrina. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Obrigado, Lívia. A cultura é algo realmente muito interessante da gente analisar. Por exemplo, matar uma mulher apedrejada porque ela trai um marido. Soa como para nós aqui no Brasil? Talvez um absurdo. Agora, se você for para alguns países lá no Oriente Médio, isso daí vai ser absolutamente normal. É preciso ver a cultura, os hábitos da sociedade como uma grande roda que vai se mexendo aos poucos. Mas cada milímetro que mexe vai ter, a longo prazo, uma mudança significativa nos hábitos. E essa questão do envolvimento sexual com menores, na minha opinião, é algo muito perigoso. Ora, nós não podemos atribuir o ato da pedofilia à questão de falta de educação, por exemplo. Nós tivemos aí advogado preso, conselheiro tutelar, professor, padre. Peraí, pessoas que tiveram educação. Então não é questão de educação. É questão do quê? É questão de doença? Bom, se for questão de doença, é preciso encontrar uma medida urgente para a gente barrar isso. Sabe por quê? Se eu pegar um sanduíche e comer agora, vai ficar estranho aos olhos do telespectador, não vai? Mas se todos os dias eu comer o sanduíche, aqui na bancada do jornal, todos os dias, repetir isso, durante um ano, depois de um ano, provavelmente a maioria dos telespectadores vão achar isso normal. Pela quantidade de pessoas abusando sexualmente de crianças que nós temos hoje, que deve ser uma vírgula dentro de um texto, porque a maioria dos casos pressupõe que nós não sabemos, daqui a pouco isso vai se tornar normal. Não teve um dos presos aí que disse em entrevista? Ah, dei uma deslizada, mas quem é que não desliza? Alto lá, meu camarada. Como assim deu uma deslizada? Nós não estamos falando de uma multa de trânsito. Nós não estamos falando de uma olhadinha para uma mulher normal qualquer. Não, estamos falando de uma criança. Percebeu o perigo? Eu não tenho dúvidas que em algumas rodas fala-se naturalmente de sexo com crianças. Ah, peguei aquela menininha de 14 anos, o que você acha? Ah, tem aquela outra de 13, sensacional. Essa naturalidade é algo espantoso. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, daqui a pouco vamos achar isso normal. É assim que está sendo com a homossexualidade, por exemplo. Não estou criticando, não. Só estou fazendo uma observação. Vai se mudando conceitos. E os conceitos em relação ao sexo com crianças, a pedofilia, também estão mudando. Hoje a gente pune, amanhã a gente puxa só a orelha. Depois acaba liberando. Isso é muito perigoso.